Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu sou Inês Micaela, para quem não me conhece, caiu aqui agora do paraquedas Olha, se inscreva no canal, vai lá, ajuda essa família a crescer Partilha o vídeo o máximo que você puder, partilha, partilha para todo mundo Porque isso tipo, aqui nesse canal tem informações de utilidade pública Mas para o vídeo de hoje eu quero vos apresentar um novo quadro aqui do canal Que será basicamente cabelo Cabelo Eu faço parte desse mundo capilar desde que eu nasci, porque eu já nasci com cabelo E todo mundo tem cabelo, então todo mundo faz parte do mundo capilar, né? Mas tudo bem Vou começar com esse quadro Quando nós vamos falar sobre diversas coisas, tratamentos, olhos e ar Penteados, não sei muito bem, mas tudo bem Mas vamos falar sobre abordagens sociais ou abordagens que a sociedade tem em relação ao cabelo Que muitas das vezes não são das melhores, vamos falar sobre algumas poêmicas E sobre algumas ditaduras que existem nesse mundo, sim Mas eu achei que a melhor forma de começar com este quadro Seria eu contar mais ou menos a minha trajetória nesse mundo E eu deveria estar com os óculos porque não estou a ver muito bem Ok, agora eu me sinto melhor Então, eu vou começar com esse quadro Contando mais ou menos a minha trajetória nesse mundo capilar Que eu acho que é importante eu contar Porque é importante ponto Então eu vou começar com essa foto aqui Para começar a minha avó E a minha mãe sempre tiveram muito cabelo Eu vou tentar encontrar uma foto Deixa eu encostar aqui para mostrar as fotos aqui Eu vou tentar encontrar uma foto da minha avó No tempo em que ela tinha muito cabelo Que era para vocês verem Mas já Ela era tipo uma raponzel da horta Desculpa, avó, desculpa A minha avó materna A minha mãe sempre teve muito cabelo também Tipo, já A minha irmã mais nova Teve o privilégio de ter muito cabelo Assim como eu também tive o privilégio de ter cabelo Mas ela teve o privilégio de ter muito Quando era pequena Também tem uma foto aqui Eu nunca tive muito cabelo Eu saí a parte da família do meu pai Que não tem mesmo muito cabelo As minhas primas Desculpa, primas Por vos expor assim Mas já Não tem tanto cabelo assim E a minha avó paterna Também não tem tanto cabelo assim O meu pai não tem tanto cabelo assim Tanto que Apesar de ser rapaz Você vê quando o rapaz tem muito cabelo Rapaz é bucareca Desculpa, papoite É nós O fato é que Eu quero só vos mostrar Que não é uma questão de genética Tipo, eu não faço parte daquele grupo De pessoas que Por natureza já tem cabelo grande Como é o caso dessa minha amiga aqui Isso não é uma questão de genética Eu quis mostrar isso pra vocês Porque nem sempre tem a ver com genética E eu quero chamar-vos Atenção a isso também Porque muitas das vezes Nós seguimos pessoas Que geneticamente Já tem o cabelo comprido E fazem coisas Mostrando que Ajuda ao crescimento capilar E no fim do dia E ah Não tem nada a ver Porque ela já tem cabelo comprido Mas não é sobre isso o vídeo Então vamos continuar Quando era pequena Eu não sei se eu já falei essa parte Porque parou de gravar de repente Mas quando era pequena Eu nunca tive o cabelo muito comprido Como vocês podem ver nessa foto E ah Só que o que que acontece Eu faço parte daquele grupo de pessoas Que quando era pequena Pra além dos meus pais Dos meus pais não, né Da minha mãe Ou da minha avó Não saber lidar com o meu cabelo Não saber lidar com o cabelo crespo Eu faço parte daquele pequeno grupo de crianças Eu fazia parte Porque eu não sou criança Sou uma mulher Eu fazia parte daquele pequeno grupo de crianças Que tinham cabelo extremamente duro Ok O meu cabelo era difícil de lidar Eu reconheci Então a minha prima A princesa Ou a Charmonza Que eu vou tentar procurar fotos delas aqui Mas as minhas primas Têm um cabelo mais maleável Eu cresci ouvindo As pessoas dizerem Ah, quando tava me cansado de cabelo Ah, o cabelo da Inês é ruim, né Como sempre Ruim, é pá Enfim, hoje em dia Nós sabemos falar dessa coisa De uma forma melhor Mas pronto Eu era aquela criança Que tinha o cabelo muito Mas muito difícil de lidar Então eu só não via a hora de crescer Pra poder lidar o meu cabelo Tipo A minha tia As minhas tias todas Tinha o cabelo liso A minha mãe Tinha o cabelo liso A minha avó Não lembro Mas acho que ela também Tinha o cabelo liso Então eu só queria Até 18 anos Pra poder lidar o cabelo E aí tudo mais Mas a minha mãe não deixava Eu nem me lembro ao certo Quando é que eu alisei o cabelo Pela primeira vez Ah, já lembrei Foi quando eu fui pra casa Da minha madrinha Porque a minha madrinha Bem descolada E aí madrinha É nós Eu me lembro que naquela época O meu cabelo era bem comprido Até, né? Tipo Eu só que eu não tenho fotos aqui Eu vou tentar colocar aqui uma foto Pra mim aquilo já era bem comprido O que tá aqui E... E a... Ela... Eu fui Ela alisou o meu cabelo Não foi ela Fomos no salão Alisaram o meu cabelo Fizeram um brecho O meu cabelo Tava tipo até aqui A voar Eu vou tentar procurar também fotos aqui Só que depois disso Nós fomos pra um sulo Ficamos lá tipo umas quatro semanas Mentira Tu vai exagerar Acho que duas semanas Ou uma semana Não sei Ficamos lá um bom tempo Só sei que era mais de cinco dias E... Água salgada Deu cabo Do meu cabelo Então ele caiu E... Aí ele começou a crescer Crespo novamente Eu vou tentar mostrar aqui uma foto Só que depois de algum tempo Eu comecei a ter uma inserção Na pele Pele Isso pele Não pele Falasse pele Ok? Pele Lele Eu comecei a ter uma infeção na pele E eu tive que cortar o cabelo Porque eu tinha que colocar pomadas Não sei quantas E eu aproveitei esse período Que foi o período Que eu tava entrando na Universidade de Angola Na Universidade Metropolitana Já que ninguém me viu Sem cabelo Tá aqui já uma foto Vou tentar colocar já uma foto aqui Mas já que ninguém tinha me visto sem cabelo Eu curtei o cabelo E... É isso Eu entrei na universidade Só que o meu cabelo não tava a crescer Nessa altura Eu era a rainha do cabelo Tipo Acho que eu fiquei especialista de cabelo nessa altura Porque tipo Eu pesquisei sobre tudo Shampoão de cebola já usei É que aquilo Método de inversão capilar Já fiz Olho bomba já fiz Shampoão bomba Já fiz Água de arroz Aquela água de arroz Azeda já coloquei Abacate Ovo Enfim Alho Cebola Tipo Eu já fiz tudo 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 Sei lá Sobre o vencimento Me pergunta alguma coisa Eu vou te responder Porque com certeza eu já fiz Mas foi nessa altura Que eu tava muito preocupada com o cabelo E adivinha só Ele não tava a crescer Passou muito tempo Muito tempo Vamos ficar com o cara aqui Várias fotos Mas muito tempo O cabelo não estava a crescer Então Eu fico Tipo Liguei o Vou tentar não falar Liguei o Dance E parei de me preocupar Com ele nesse sentido Quando eu vim pra cá Pra Lisboa Isso foi em Desculpa Eu não lembro de datas Mas quando eu vim pra cá Eu comecei a notar Uma certa melhora No meu cabelo Na verdade Não foi assim Imediata Porque logo que eu cheguei aqui O meu cabelo Teve que se adaptar Ao clima daqui A água daqui Ele é mesmo É sensível A climas extremos E aqui o clima é assim Ou é muito quente Ou é muito frio E tem aquele médio Mas tipo E ah O meu cabelo Não tava a se adaptar a isso Demorou um tempinho Mas ele começou a crescer Só que agora Ele começou a crescer Ah Outro aspecto Eu gastava muito dinheiro Com produtos capilares Com certeza Eu tinha tipo Sei lá Cinco xampu Se o meu xampu acabava Eu já tinha outro E eu comprava mais outro Porque eu tinha que experimentar Mas fato é que Eu gastava muito dinheiro Com os produtos capilares Então Chegou um belo dia O meu cabelo tava bem contido Minha mãe tava elogiada Minha mãe tava elogiada Tipo Vocês que me viram na luta Começando elogiar O meu cabelo a crescer Amém Tá que aí Outro aspecto Eu orava pro meu cabelo crescer Tipo Orava mesmo bem Pro meu cabelo crescer Mas Ya Foi aí Então Que Um certo dia Acho que eu vou dividir Esse vídeo em dois Mas não Não vou dividir nada em dois Vamos Vamos continuar Foi aí então Que certo dia Eu levantei Eram tipo 20 horas Eu me lembro Até hoje Levantei como uma guerreira Peguei numa tesoura Com o meu cabelo Tinha trancinhas E eu comecei a cortar Tipo Uma a uma Acho que tem fotos delas Aqui Mas eu comecei a cortar o cabelo Tipo Ya Como quem não quer nada Com uma pessoa séria Eu comecei a cortar o cabelo Aí eu enviei uma foto Com o meu cabelo curto Pra o meu namorado Pra minha mãe Pra que eles me vissem Já sem cabelo Que é pra caso Perguntar quem sou Elas não ligam Porque as pessoas dizem Mas eles são importantes pra mim Então eu ligo sim E E eles só E a mamãe Eu cortei o cabelo Aí eu disse Você é uma louca Eu disse Ah mamãe Mas O que me motivou A cortar o cabelo Pela segunda vez Não foi necessariamente Ya Não foi nada Ligado a questão visual A questão física Ou alguma coisa assim do gênero Fui movida Principalmente Pelo fato De eu estar muito preocupada Com o crescimento capilar Pelo fato De eu gastar muito dinheiro Com isso Pelo fato De eu investir Tempo nisso E eu comecei A levantar A fazer reflexões Que eu não fazia antes Tipo Por quê? Por que que eu me sinto Mais bonita com o cabelo? Por que que eu tenho Que me senti mais bonita Com o cabelo comprido Se eu sou linda Com o cabelo curto? Então Depois de eu cortar o cabelo Eu comecei a aproveitar Cada fase Assim E comecei a mandar Lixar literalmente O crescimento capilar Eu já não me preocupava Tanto Com Ya Quando é que o meu cabelo Vai crescer? Quando é que ele vai chegar na boca? Quando é que ele vai chegar na orelha? Quando? Quando? Então Deixei ele crescer Assim Palatinamente No ponto dele Começou a crescer E Ya Só que houve uma época Eu não sei se por causa do frio Seu cara do estresse da universidade Eu só sei que o meu cabelo Cursou a cair Bué aqui assim a frente Eu fui ao médico E ele fez alguns exames de sangue Ele percebeu que eu tinha falta De alguns nutrientes Por isso que as minhas Estavam a descascar E o meu cabelo Estava a cair Para além do estresse E eu comecei a tomar um Um suplemento Ya Um suplemento Que pinha zinco Ferro Potássio Algumas vitaminas Do complexo B E quando eu comecei a tomar As minhas Começaram a crescer Tipo Sem descascar E o meu cabelo Começaram a crescer novamente Vai a dica Sempre que você tiver um problema Tipo Ya Eu sei que nós sabemos Cuidado do nosso cabelo Nós vamos aprender isso Na internet Com vídeos como este Ou com outros tipos de vídeos Mas sempre que você vê Que o problema vai além Daquilo que é normal Procura mesmo um médico Procura um especialista Para seguir Eu comecei a manusear Muito menos O meu cabelo Comecei a Tipo Eu seguia cronogramas capinares Eu colocava Tenta Entender Eu colocava Eu comecei a mexer Muito menos no meu cabelo Comecei a transar mais Que é para ele ficar protegido Nas tranças Comecei a usar mais turbantes Que é para Ele ficar protegido Nas turbantes Comecei a usar perucas O cabelo começou a crescer Eu comecei a ver Uma certa melhoria De acordo com algumas cenas Que eu fui adotando Para o meu cabelo Que eu vou mostrar aqui Ao longo dos vídeos Então acompanhe Essa série sobre o cabelo Que nós vamos falar Hoje em dia O meu cabelo está assim Eu vou tentar mostrar aqui também Uma foto Então sair disso Calma Calma Vou fazer uma magia Sair disso Para isso Eita Então hoje em dia O meu cabelo está desse jeito E Ya Eu tento ao máximo Ao máximo Mostrar Para as minhas irmãs Que o cabelo crespo É bonito do jeito que ele é É lindo do jeito que ele é E acima de tudo Que Ah Não precisamos Estar Não precisa Cabelo é só cabelo É isso No fim do dia Cabelo é só cabelo O nosso cabelo O nosso corpo São coisas tão perecíveis Que nós devemos cuidar Sim Devemos cuidar Eu não estou aqui A tentar menosprezar O nosso cabelo A existência do nosso cabelo Do nosso corpo Eu estou só querendo dizer Que não dê as coisas Mais importantes Do que realmente elas têm Então o nosso cabelo Sim É importante Ao longo desses vídeos Nós vamos aprender E quebrar alguns tabus Em relação a ele Mas Ele é muito perecível Então nós vamos nos preocupar Tem coisas muito mais importantes Que isso Mas Sim O que eu quero só dizer É que Apesar De tudo Valeu a pena essa jornada Porque eu aprendi muita coisa Ao longo dessa trajetória Eu aprendi muitíssima coisa E eu quero mesmo Compartilhar isso com vocês Para que vocês não cometem Os mesmos erros que eu cometi E para que vocês Aprendam que É importante Eu sei que foram 500 anos de escravatura E esses 500 anos de escravatura Fez com que A nossa mentalidade como negros A nossa mentalidade como pessoas Mudasse de uma forma Totalmente absurda E que é muito difícil Desmistificar aqui algumas coisas Mas que Nós aprendamos a nos questionar Cada dia que passa Por que nós fazemos as coisas De tal maneira Por que nós agimos De tal maneira Em relação a tal coisa E por que nós pensamos De tal forma De forma X Ou de forma Y Bem Essa foi a história Do meu crescimento capilar Eu espero real Do meu crescimento não Perdona-me Bem Essa foi a história Do meu cabelo Eu espero realmente Que vocês tenham gostado desse vídeo E que esse vídeo Vos possa ter ensinado alguma coisa Se prepare ali Porque vem mais coisas Sobre o cabelo E eu espero que vocês gostem de tudo Beijos Até o próximo vídeo Tchau